Bom dia, gente! Agora são 5h40. Confesso que hoje foi complicado levantar. Tava com bastante vontade de não ir. Por isso que eu gosto de ir em dupla. Uma incentiva a outra, uma vai pela outra. Se fosse sozinha hoje eu não ia. Mas a Eliane vai, então eu vou, né? Pra não deixar ela sozinha. Isso é bom, porque incentiva faz a gente levantar. Mas, nossa, eu tô com sono cansada. O treino de ontem em casa me deixou cansadinha, tá? Dourida. Agora eu vou tomar um cafezinho da manhã. 5h45 da manhã, o outro cantando. Tu vai acordar o Everton? Ó, vou fazer minha tapioquinha de café da manhã, porque acabou o pão. Um ovo, duas colheres de tapioca, duas colheres de água, uma pitada de sal. Mexe tudo. Vou colocar uma colherzinha de chia também. Ó, fogo médio. Tá aqui. Depois eu vou virar. A panela que tem dois lados é muito bom pra isso. Deixa eu encaixar direito, peraí. Saca só. Comprei creme de ricota, que é fit nessa, né? Vou botar uma colherzinha em cima dessa meia fatia de queijo mussarela e tomatinho orégano. Foi uma colherinha dessa. Ó, tomara que fique bom, hein? Prontinha. Nunca tinha comido creme de ricota, parece que ele tem uma texturinha, né? Essa texturinha eu não gostei muito, mas o sabor é bom. Então, ficou bem gostoso. Bora, mais um dia. Começam. Vamos lá. Vamos lá. Música Ai, agora eu tô com fome, é nove e meia da manhã, vou comer meu iogurte. Música Ai, vou almoçar, vou botar um pouquinho de chico, não botei ainda, e preguinha engrelhada, carne, bem pouquinho, e eu comprei dois salsichinhos aí que deu vontade de comer, vou comer de sobremesa. Olha o que eu não resisti comprar no mercado, comprei pra não comer, vou comer dois, é, dois, isso aqui vai ser a sobremesa, não invés de chocolate. Tem mais dois aqui, galera. Esse, dois é teu, dois pra ti, dois pra mim. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, eu poderia ser designer. Desculpa, vou mudar de profissão. Olha, eu ainda fui lá ver a casa dela agora, que ela tá comprando, e nós tava vendo uma ideia de fazer projeto da cozinha dela. Aí, o espaço dela é assim, tem uma parede aqui no fundo e um aqui, de canto. Aí, ó o meu projeto, botar geladeira aqui no canto, dois aéreo. Ela não queria aéreo, mas eu disse pra ela, ai, faz, porque pra guardar coisa, ter espaço é tudo, né? Aí, aqui, fazeria três. Aqui é de canto. Aqui é no canto de uma parede, aqui é em outra. Faria esses três em cima. Geladeira, micro-ondas, dois gavetão aqui, dois aqui do lado. Aqui o LED, isso aqui é luz, tá? Iluminando a bancada. Aí, aqui em cima da janela, não que é aéreo, eu botaria uma prateleirinha. Esse aqui é verdinho, tá? Que tá bem na moda, fica bem bonito, dá uma cor. Aí, aqui a pia, né? E o fogão, o fogão dela é que for lá embaixo. E botaria a coifa aqui. E eu arrasei no meu projeto. Será que eu já posso ser designer ou o que vocês acham? Cafézinho da tarde tá gostoso por aqui. Que eu ganhei da Grace Brigido. Pra quem não sabe, Grace Brigido é uma youtuber. Ela tem 284 mil inscritos no canal dela. E, gente, ela é muito top. Se inscreva no canal dela, eu vou deixar um cards aqui. E olha isso. Tem um cartãozinho aqui, ó. Demorei, mas terminei. Beijos, amiga. Deixa eu contar a história. Faz um tempinho, ela postou isso aqui. É um porta-copo. Ela postou no Instagram dela. E eu já mandei mensagem, né? Meu Deus, amei. Quanto que tu cobra pra fazer uns desses pra mim? Aí, ela disse, não, eu não cobro. Eu vou mandar pra ti de presente. Né, Grace Brigido? Sou fã dela e ganhei um presente assim, olha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar isso certinho pra vocês. Sério, olha que perfeição. Ela tem um canal de artesanato também. É o que faz. Eu queria saber fazer isso, gente. Mas eu acho que parece ser tão difícil. Eu achei maravilhoso. Ela postou um rosinha e esse verdinho. Daí eu escolhi o verdinho. É pra botar... Eu quero botar no criado mudo. Criado mudo do lado da nossa cama. Porque a gente se leva sempre na hora de dormir, garrafinha. E deixa ali no criado mudo. Só que o criado mudo tá estragando todo por causa que a água tá gelada. Vai dando aquele suorzinho da água. E tá inchando, tá estragando todo. Então, eu queria um desse pra colocar em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Tão vendo? Tá estragando tudo. Por causa de botar a garrafinha de água. Aí eu queria um desse pra, ó. Deixa aqui em cima. Aí coloca a água em cima. Top, né? Olha que bonitinho. Top, né, gente? Uma gelatina pro outro que tava com vontade. Olha o que ele tá fazendo. Tô falando. Meu Deus do céu. Vou comer um pouquinho dessa gelatina. E é pra ser minha janta. Espero que eu não fico com fome. Mas eu quero ir cedo. Eu tô morrendo de cansada. Morrendo. Aqui, o suado, assim, na cintura. Não sei se é do exercício da dança. Tipo, das uvas que eu fiz na frente na TV. Que ia pro lado, assim. Tá tudo dolorido. Parece que eu quebrei a sustela. Até pra respirar tá doendo. Tá demais. Ai, eu só quero tomar um banho e dormir. Assistindo Cobra Cássio. Quem também é ele? Já é umas 15h para as 11h, mais ou menos. Não fui dormir ainda. Traduzindo. Mas uma noite, provavelmente, vou dormir só umas 5h e pouco. Mas tudo bem. Eu tenho que aprender a dormir cedo agora. Mas tá difícil. E eu comi um pouquinho mais de gelatina. Já foi minha janta. E fiquei assistindo aquela série ali, Cobra Cai. Até ela terminar. Acabou a última temporada que saiu. A gente já assistiu. E agora tô indo dormir. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que tenham amanhã um ótimo dia. Todos nós. E amanhã é cedo, né? Se inscreva no canal. Deixa aqui o like. Ative o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto